Um projeto piloto da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, vai reduzir despesas com eletricidade por meio de usina fotovoltaica em pontos dos volantes no Vale do Jequitinhonha. O diretor administrativo, Cláudio Bortolini, ele tem os detalhes, ele vai falar aí. A gente acredita que isso é um legado que fica desse governo, dessa gestão da empresa, né? Uma vez que quando a gente toma esse tipo de iniciativa no serviço público, nós estamos dando o destino adequado aos recursos, né? Então nós estimamos, nós temos um prédio aqui em Belo Horizonte, um prédio de sete andares, onde trabalham 260 pessoas. E só para se ter uma ideia da dimensão disso, né? Nós vamos construir uma usina fotovoltaica de 75 KVA. E essa usina, então, vai nos permitir uma redução mensal na tarifa de energia elétrica da ordem de 90% do valor pago hoje. Então isso é muito expressivo, né? Isso mostra sustentabilidade, uso adequado de recurso público, né? Nós estamos construindo essa usina no município de Ponto dos Volantes, né? Que é um município da região do Vale do Jequitinhonha, né? Onde você tem as condições de insolação, as condições ideais para esse tipo de empreendimento. Que é um município da região do Vale do Jequitinhonha, né?